É só jogar a bola na luva, filho. Só banhar. Então, já que tá treinando, eu não vou mencionar o fato de que está uma hora atrasado e eu fiquei aqui tentando descobrir quem iria começar o jogo se você não aparecer. Eu já deixei de aparecer. Em 19 anos isso aconteceu? Eu deixei de aparecer? Todo som é assim até a primeira vez que deixam de aparecer. Billy, eu tive uma ideia. Eu já até me decidi, mas eu queria falar com você antes. Quero o Jim de apanhador hoje. Eu sei que você gosta do Ves, mas ele não tá jogando nada, Billy. É um bom tempo. Eu não disse nada antes, mas precisamos de um canhoto. Eu quero o Gus. Eu sei, eu sei. Eu adoraria ganhar desses caras. Não vamos nos curvar, não serviremos de tapete vermelho pro título desses caras. O Gus joga ou eu não jogo? Eu e o Gus. Ninguém mais. Quero que me entenda. Você tá me dizendo como dirigir o time, Billy? Não. Mas hoje... teremos eu e o Gus. Nunca pedi isso, não é mesmo? Ótimo. Ainda bem que concordou. Eu não posso discutir agora. Eu tenho que bem aquecer. Eu tenho que Emma diga para ver. Você tá me dizendo? Você tá me dizendo? Obrigado.